salve salve na salve negra aqui é o André o mexicano amigo de vocês e estamos aqui para falar e comentar o que foi os acertos onde foi os erros e o nosso melhor jogador o João Ricardo que pelo amor de Deus o goleiraço né meu irmão terminou 1 a 1 Mendonça e Moisés Ceará continua com o tabu em cima dos caras desde 2001 eu falei 2001 que o Fortaleza não ganha do Ceará Esporte em clube e a gente sabe que eles estavam melhores fisicamente do que o Ceará Vina estava voltando Lima voltando para o Luiz Otávio voltando faltando Messias enfim Marlon não jogou tão bem enfim vamos mostrar para vocês como o seu irmão momento o que o mexicano viu que você não viu que você pode ver agora vamos lá primeiro lance de perigo aos três minutos do primeiro tempo cruzamento do Fortaleza que me parece que aqui é o Pikachu e no meio aqui me parece que é o Moisés né Moisés o nome dele no meio de três jogadores do Ceará vou dar a quantidade aqui eu vou dar o play na jogada para você ver olha aqui ó cabeceou sozinho o Luiz Otávio não alcança a bola rapaz não alcança a bola eles vão repetir depois o Crispim chuta a bola para fora sem perigo nenhum mas olha aí ó não chegou na bola nem o Luiz Otávio e nem o zagueiro olha o gol do Ceará a bola chega para o Mendonça o Mendonça quebrador de linhas o melhor jogador da parte da frente do Ceará ele cruza o o Tinga desloca o nosso Vina e aí o Barbudão lá engole o frangão meu irmão eu não tenho nada a ver com isso como diz ele grande ele matado ao Vinegro Mendonça que Mendonça foi para mim o melhor jogador do Ceará na parte ofensiva ele ele cruza ninguém acerta a bola o goleirão não acerta não pega nela e aí foi lá para o Ronaldinho e tome bola Fortaleza tome bola Fortaleza cruzamento ó não consegue alcançar ainda tentou botar a mãozada na bola nosso Vina mas aí foi lá dentro apareceu o Jaime em 94 contra o Palmeiras a bola cai lá dentro Fortaleza vem com tudo para cima do Ceará o João Ricardo o melhor jogador já começa a aparecer no jogo já começa a aparecer no jogo dividiu uma bola agora com o o o Pikachu do do Fortaleza que para mim é um grande jogador ele joga bem aberto e sabe é muito ofensivo o Pikachu parece que é o gol do Fortaleza bola metida de longe ó o nosso João nosso zagueiro em lá o Ribeiro não foi bem e aí com dois toques dois toques ele tira o zagueiro ele tira o zagueiro e mata para o gol de empate do Fortaleza olha onde é que vem a bola vamos parar aqui ó vamos voltar aqui para vocês terem ideia como foi o gol do Fortaleza a falha de marcação do Ceará você foi o gol do Ceará não foi o gol do Fortaleza vamos colocar agora o gol do Fortaleza a parte dividida o gol do Fortaleza ó marcado marcado Mendonça esse aqui é o Richard dois marcado aqui é esse aqui que vai fazer o gol vai chegar atrasado o nosso Richard e o menino o zagueiro também quem domina aqui é o 14 deles que eu não não tô recordando quem é olha a bola que ele mete aqui ó bola que ele mete para um atacante você não pode dar uma oportunidade dessa você tem que chegar parar na frente dele se ele para na frente do cara cara não fazia o gol aí ele domina com o pé esquerdo e bate com o direito com um espaço muito grande porque o nosso zagueiro não foi bem ou saudade do Lacerda ou saudade do Messias né diga-se de passagem depois desse gol aí Fortaleza cresceu ó dominou chutou sem poder fazer nada no meio de três jogadores do Ceará o Macedo né o Macedo e os dois zagueiros aqui bola foi bem no cantinho de trás do gol não deu de contato do menino chegar nosso João Ricardo tremendo jogador de bola viu-se Moisés tremendo jogador de bola que teve uma confusão porque o menino que deu o passo número 14 foi vibrar foi fazer a hora com a torcida do Ceará lá depois foi expulso o Kleber e foi expulso o Romarenho juiz muito fraco muito fraco sabe não gostei do apito do juiz sabe e os nervos a flor da pele ninguém queria perder o Klebão foi expulso não podemos ver o Klebão nem nesse jogo nem no próximo jogo que ele não joga para ser contra o time do Globo o Marinho também foi expulso pelo time do Fortaleza Fortaleza depois desse gol de empate cresceu porque tinha mais perna para jogar a bola pela esquerda cruzamento olha aí olha o nosso goleiro salvando o Ceará de novo o goleiro salvando o Ceará de novo como é que pode deixar o lateral sozinho esse aqui é o nosso Luiz Otávio cadê o Vitor Luiz para atacar o homem mano isso aqui é o Pikachu cara não pode não os caras jogam aberto tanto o Crispy pelo um lado como o Pikachu pelo outro e aí o Ceará leva um sufoco desse aí sabemos que faltou perna mas o nosso goleiro defendeu foi com os pés viu aí vem o Fortaleza de novo e a bola tirada na área bate rebate sobrou de novo e o goleiro de novo salva o Alvinegro melhor jogador em campo sem nenhuma dúvida sem nenhuma dúvida agora com os pés ele salvou o golpe parece que é do Moisés de novo né começa o segundo tempo com 3 minutos tem um lançamento mas aqui tá impedido não vale nada ele faz isso aí sacanagem que ele é botou a bola para dentro mas já tava impedido faz tempo aqui era para ter tomado um amarelinho Juiz muito fraco muito fraco e aí ó tem dois impedidos dois impedidos não me parece que ele não tá impedido não ó parece que ele não está impedido não foi marcado errado aqui viu foi marcado errado torcedor alvinegro ó quem tá dando condição é esse aqui ó se você olhar a bola tá saindo aqui parece que era o Crispy pra cá os três zagueiros do Ceará ó quem tá dando parece que tá dando condição é o Macedo Macedo deu condição que o Bandeirinha levantou mas não tem nada a ver com isso ele colocou que tá impedido que o Bandeirinha aqui tá ó atrás da jogada muito atrás né e aí ele fez o gol mas não tava valendo e parece que o Fortaleza aí foi garfado né bola lançada no começo do segundo tempo ó João Pedro perdeu na corrida e aí o Moisés acerta uma patada na trave com nove minutos do segundo tempo esse cara lançamento do goleiro ó não sabendo nem era um lançamento chegou primeiro do que o Zaneiro não pode deixar isso aqui acontecer e cara não pode o Ceará quase perde o jogo por causa disso aqui ó entendeu o cara botou uma patada pega de perna esquerda de primeira e a bola vai no travessão o Ceará tem essa bola aí o lançamento do Vina pro Zé Roberto ele não pega em cheio nela ele erra o chute o Zé do gol e aí ó e como ele se lamenta porque ele sabe que foi um tremeiro aposentador o Vina é diferenciado olha o brecha que ele achou no meio de três ó esses três aqui marcaram o jogador e aí quem que marca o jogador e a bola passa aí ele erra o chute porque ia ser dois a um pro time do Ceará Fortaleza ainda vive com quarenta e um minutos ainda teve uma chance ainda pela esquerda ó não mata a jogada não mata a jogada aí ó continua a jogada bola pelo meio esse aqui é o argentino que chegou toca ponto argentino e o nosso poder mais uma vez salva o Ceará Sporting Clube final de jogo Ceará 1 Fortaleza 1 obrigado torcedor alvinegro que ficou com a gente se ficou até aqui deixa o like compartilha porque aqui nós somos o alvinegro sim senhor boizão